Agora eu encontrei um lugar todinho meu Olhem para o céu e vejam onde estou eu Quando o dia se for e a noite chegar Olhem para o céu porque eu vou brilhar A lua é flix, olhem para o céu A lua é flix, olhem para o céu A lua é flix, bem divertinho A lua é flix, a lua é flix Olhem para o céu, a lua é flix Olhe para o céu, a lua é flick Vem de pertinho, a lua é flick